De repente, todos os olhos se voltam para ele. O celular, meio inseparável de comunicação a todo instante. Num mundo mais que habituado às redes sociais, o bem mais precioso é a atenção. Bem-vindos ao novo site da Ouvidoria do Senado. Bem diferente de um simples formulário, ele foi criado para informar, responder e tornar mais fácil a participação do cidadão. O que a gente quer, acima de tudo, é que a população, aquele que busca o site, aquele que busca o Senado, a Ouvidoria, se sinta bem recebido. Ele saiba que ele não reclamou, que ele não sugeriu em vão. Esse é o objetivo. A gente quer que o cidadão se sinta parte também do Senado. Porque ele, quando vota, ele tem o seu representante. E quando ele participa, ele quer algo mais. Então, nós queremos dar esse algo mais. Ouvidoria do Senado Federal. Meu nome é Juliana. Boa tarde. Com quem eu falo? Claro que o meio de contato mais frequente continua sendo o telefone. Afinal, ele ainda serve para falar e a ligação é de graça. Só no mês de junho deste ano, foram mais de duas mil consultas. E não é nem preciso adivinhar qual foi o tema dominante dos acessos. CPI da pandemia. O número da Ouvidoria do Senado Federal é 0800 061 2211. Mas vamos às novidades do site. Ele agora traz logo na abertura os botões indicativos das opções solicitação, sugestão, reclamação, elogio, denúncia e informação. Na tela do computador, a nova página da Ouvidoria traz as notícias atualizadas e a carta de serviços. A prestação de contas da Ouvidoria, um serviço de checagem para conferir se é uma notícia sobre o Senado é verdadeira ou fake news. Tem gente que pega, recorta reportagens antigas da TV Senado, monta fora de contexto e publica no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Vejam, censurado na TV Senado. Veja antes que tirem do ar. Quer saber a verdade? Entra no site ou liga para a Ouvidoria do Senado Federal. Agora, atenção para esse fato. Depois que foi recebida pela Ouvidoria do Senado, uma sugestão para que os aposentados deixem de recolher para a Previdência, reuniu 20 mil apoios e foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. E, de acordo com o regimento, pode virar projeto de lei. Você pode acessar a página da Ouvidoria, é uma página fácil de acessar e nós garantimos que a sua reclamação, a sua sugestão, a sua ideia, seja lá o que for, nós vamos dar uma olhada assim, nós vamos ler, nós vamos ouvir e vamos dar resposta. Ouvidoria do Senado Federal. Central de Atendimento 0800 061 2211. Site senado.leg.br barra ouvidoria.